Agora sim eu sinto o cheiro da treta, quando eu vejo postagenzinha assim com risadinha no final é porque vem coisa pesada aí, Johnny K2 primeiramente expressar, primeiramente expressar a máximo respeito e admiração por K2 né, uma das minhas influências no fã carioca né, diretamente das comunidades de Santa Cruz, mas vamos tentar ver qual é da parada né, qual é da polémicazinha, vamos lá K2, até acendi uma paradinha aqui primeiro pra melhorar a tosse né, enfim, vamos lá. Minha opinião sobre Felipe Rete cobrar 200k, que isso gente? 200k aonde mano? Não sei qual é a fonte da informação tá ligado? Não tô dizendo que é mentira né, mas é porque a gente tá na época dessas festas de município né mano? Festa do trabalhador né, pros municípios que lança né, as expo, tudo voltando que é municipal, tudo que é de alguma forma governamental, sempre rola uma grana forte né, então provavelmente deve ter sido uma dessas fontes aí que os caras simplesmente pode descer o caralho ou não né, mas vamos ver. Ele tá mais que certo, tem que aproveitar o momento, porque se um dia passar, ninguém vai querer dar moral pro cara. Eu alguns anos atrás não aproveitei meu momento e hoje eu tô aí sem fazer baile nenhum e os que eu dei moral hoje em dia fingem que nem me conhecem ou quando lembra de mim, não querem pagar o valor. Caralho mané, pesado. Essa parada que o Caduz falou é verdade, aproveitar o momento, só que porra o Felipe Rete não é um cara de momento né, cara. Eu acho que, eu não sei muito, nunca fui acompanhar muito a carreira dele né, mas nos últimos anos eu tenho pra mim que ele sempre estava no top 5 dos artistas de rap, de música urbana, pelo menos do estado do Rio de Janeiro né, não? Tô falando merda. Então assim mano, é pra ter como base mané, a fonte que eu tenho aqui é do diário oficial do meu município, tá ligado? Foi pago pro Dela Cruz, 37 mil reais. Tá ligado? Mas assim, mesmo essa diferença, não quero comparar aqui os valores, não quero comparar a popularidade de cada artista, tá ligado? Mas assim, a gente tem que lembrar que porra, no valor do cachê que é cobrado pelo artista, não é só pra ele colocar no bolso, tá ligado? Envolve toda uma equipe do cara, tá ligado? Um staff, tá ligado? Que vai desde o motorista, desde a galerinha da assessoria, da produção, tá ligado? Às vezes o cara é vinculado a alguma empresa e essa empresa pode estar envolvida também, de alguma forma, no agenciamento da carreira do artista, tá ligado? Mas porra, enfim, é, eu não sei se eu ainda tenho habilidade e competência pra falar sobre esse assunto de cachê, mas me parece que é um cachê do nível da Anitta, não é? Ludmilla? É mais ou menos isso ou essas personalidades estão cobrando mais hoje em dia? Não sei, enfim. E aqui ele deu uma compartilhada na experiência que o K2 tem de vida, né? Falando que o K2 não aproveitou o momento dele. Cara, eu tenho pra mim que também, porra, pelo menos até no início da virada da última década, né? O K2, ele fez vários bailes, né? Mas porra, mano, o cachê que o, é, o K2 cobrava há 10 anos atrás, poderia ser basicamente o cachê que é cobrado hoje pelos ícones do YouTube, tá ligado? Essa galerinha aqui simplesmente corta vídeo, faz edição de vídeo pro YouTube, resolve virar DJ, tá ligado? É, não estou desmerecendo ninguém, não estou fazendo julgamento, juízo de valor, apenas estou expondo os fatos. Mas os caras botam um cachê que se descontar a inflação de 10 anos atrás, pode parecer compatível com a realidade do cara. E tem outra parada interessante também, que 10 anos atrás, né, o volume de redes sociais era menor do que em comparação de hoje, né? Há 10 anos atrás, nossas redes sociais eram o quê? Porra, era Facebook... Não, é, Facebook a galera estava começando a usar, né? Mas o que era mais usado era Orkut, MSN e vlog. Vlog, como é que aquelas paradinhas de vlog que existia, tá ligado? E a gente postava as músicas hoje, mano. Quem era da produção, tá ligado? Postava a música no Quattro Shared, tá ligado? Pra compartilhar entre os DJs, pra um poder baixar e tocar no baile do outro, enfim. E no YouTube, a gente simplesmente jogava as músicas com uma foto só e acabou, né? E a partir daí que surgiram os YouTubers, os picas do YouTube, tá ligado? Dos picas do YouTube, era a molecada que tinha o computador com capacidade de processamento bom e tempo, né, o suficiente pra poder estudar como é que você edita vídeo, faz recorte de vários vídeos de putaria pra lançar as produções do funk junto, tá ligado? Enfim, é... Porra, mano, é a maior paradinha, né? Mas atualmente, cara... É foda essa parada de ser esquecido, né, mano? Eu entendo isso um pouco que o K2 fala, porque eu sempre fui um cara da produção também, tá ligado? Eu sempre mais fiz produção do que evento. Eu sei que o K2, ele sempre teve um pouco dos dois. Ele sempre fez baile pra caralho! Nas chopadas de Santa Cruz, sempre tinha o nome dele, tá ligado? E as molecada da... Que fechava com ele. E eu realmente sinto falta de ver o nome do K2 nesses flyers aí, nesses eventos que tem, principalmente na Zona Oeste. Não somente em Santa Cruz. Sinto falta do K2 lá. E eu acho que ele é um cara que merece estar também, mano. Não só pela história, tá ligado? Mas ele sempre manteve a essência das produções dele, tá ligado, mano? Ele nunca se rendeu a essas paradas de modinha, tá ligado? Ele é um cara que tem identidade nas produções. Então é um cara que merece respeito, com certeza. É um cara que merece consideração. Mas é aquilo, né, mano? Às vezes você dá uma moral pro moleque que tá começando hoje. E acontece muito, às vezes, o moleque, porra... Simplesmente virar as costas, né? É a questão da conduta, né? É a questão do caráter do artista, né? Que os artistas que tão aí na pista, né, mano? Acho que tem um pouco disso. É tudo moleque novinho, né, cara? É tudo moleque novinho que, às vezes, nunca teve uma correria de verdade na vida. Então o cara ainda não tem a personalidade moldada dele suficiente pra perceber que, às vezes, ele pode estar fazendo uma merda ou não. Não tô defendendo essa molecada, né? Mas isso simplesmente pode acontecer. Eu acho que acontece. Mas que tem moleque escroto, tem também, sim. Tô ligado, Cadu. Tem moleque que é escroto, você tá ali tentando passar um pouco de experiência pro cara, o cara pega a experiência que você passa pra ele e ele simplesmente dá um foda-se pra você. Tem moleque que é escroto. Mas tem moleque também que simplesmente, porra, ainda não tem personalidade, não tem caráter moldado ainda, né? Não é homem de verdade ou não é mulher de verdade, né? Porque atualmente também tem várias mulheres que é de Disney, né? Que surgem, assim, apenas pelo fato de elas terem algum público no Instagram, né? Geralmente, essas musas do Instagram, né? Essas meninas que fazem academia, ficam gostosona. Às vezes, pedem ajuda pra um desses DJs e produtores pra fazer música e carimbar com o nome delas e tão aí na pista. Não tô dizendo que o K2 faz isso, mas tem vários DJs e produtores que fazem essa porra. e ganham o dinheirinho deles também, né? Enfim. Foda pra caralho, velho. E no finalzinho da postagem dele, quando lembra de você, não quer apagar o valor. É essa parada. Aí você tenta adequar o seu cachê ao preço do mercado, né? Só que tem aquela dificuldade de você transformar o valor agregado em valor percebido. Ou seja, você colocar no valor do seu cachê não somente a sua história, tá ligado? Mas você tentar passar pro contratante ou pros organizadores de eventos toda a importância que você tem, né? Às vezes, os caras simplesmente não querem pagar, né? Porque eles acreditam que você tem uma amizade com eles, né? E vice-versa. Mas, enfim, eu acho que amigos, amigos, negócios à parte. E assim, mano, pra reverter a cabeça desses moleques, é uma luta, hein? É uma luta que eu não sei se eu tenho moral pra tentar. Porra, se o K2 não consegue, né? Pela postagem dele, imagina eu. Quem sou eu, velho? Mas é a realidade, são fatos reais. Até a lacrimegia agora. Vamos te olhar! Mas é isso. Máximo respeito ao K2. K2, bora pra cima. Nós confio em você. Seu público que tá aí, tá ligado? Quem te admira, quem conhece seu trabalho, sua história, vai estar sempre com você. E eu tô aí, minha parceirinha. Então é isso daí, rapaziada. Quem ainda não é inscrito no canal, dá essa moral aí. Se inscreve, deixa seu like, joga nos comentários o que você quer que eu faça análise e reação, tá ligado? Quem ainda não tem Vavá nas redes sociais, dá essa moral aí também. Vem senorosa e joga lá DJVavá49 no Facebook, no Twitter, no Instagram, no TikTok, no SoundCloud, na porra toda. E eu vou ficando por aqui. Fui. Fui. Fui.